E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, no vídeo de hoje é um vídeo de descarte americano. E gente, hoje eu saí à noite, por quê? Porque a chefa aqui de vocês esqueceu. Eu falei, cara, a gente vai ter que sair à noite mesmo. Por quê? Porque às vezes, gente, eu não sei, mas eu tô aqui já deduzindo que eles possam, entendeu? Desfazer das coisas à noite e colocar lá na frente e a gente vai ter mais opções. Eu já tô vendo os negócios ali, vamos lá? Ó, gente, eu já tô vendo aqui, ó, um ventilador. Eita, ventilaça, hein? Não sei se... Ó, amor, parecido com aquele que você tem em casa. Ventilaça mesmo, hein? Será que funciona? Ah, com certeza, pô. Será que tá com as pássimas certinhas? Ah, mas é novo, velho. Velho, não tem nem pó? Mano, não tem pó, isso aí foi usado? Vira, chefe. Não, vira ele. Ué, chefe. Tá novo, velho. Ali, ó. Levei. Levei. Deixa eu deixar aqui. Nossa, mas isso aí nunca foi usado. O que é isso? Olha a textura. A etiqueta. Meu Deus. As pás tá tudo aqui inteira. Não, mas cadê o pó da pá? Não tem, não. Chefe, isso aí nunca foi usado, não, cara. É nosso. Vamos chegar em casa e testar. Um balde de lixo? Balde de lixo? Ah, nós tá precisando, hein? Ah, tá, a burra. Ó. A balde de lixo. Ah, baldão também, chefe. São dois lugares. Olha lá, entra lá dentro. Mostra lá dentro. Ui, senhor, entra lá dentro. Ui, senhor, entra lá dentro. Não, amor. O que você vai matar do coração aqui, caramba? Ah, você falou pra mentar, então você me chamou de lixo. Não, você me chamou. Eu falei errado. Falei errado. Falei errado. Lembra disso, né? Amor. E quem tem dentro? Ela não é, não... Olha, velho. Ô, chefe, eu quero essa lixeira. Já não quer mexer no lixo que é forçado o que tem dentro da sacola. Amor. Filma aqui dentro. Traxa a lixeira aí. Filma aqui, quer dizer, morta. Olha lá. Não tem ferrugem, não. Olha lá, olha lá. Não, tira o papel. Olha lá, gente. Cara, isso é muito novo. Isso que você está vendo é o reflexo do plástico. É, não tem ó, ó, ó. Não, olha lá, nem cai com tudo. Chafa, isso aqui foi usado um dia? Não sei. Não, eu quero. Deixa eu olhar atrás. Deixa eu olhar atrás. Essa é minha. Olha isso, não tem um amassado, velho. Não, amor, levamos, então. É tipo uma lixeira eletrônica, né? O que é aquilo ali verde? Por que é que é um lado verde e outro laranja? Não, não tem. Não. Ah! Você coloca dois lixinhos. Dois lixinhos? É. É dois lixinhos, mas aí... Aí o quê? Não vai nada. Ah, eu acho que vai um baldinho que não está aí, né? Baldinho? Não, mas o que eu faço? Eu arranco essa parte do meio e boto só um lixo normal. O baldinho deve ter quebrado, né, amor? Será que se o baldinho não está por aqui? Serra aqui. É. Aí você coloca aqui um saco de lixo. Aquele mesmo lá da nossa cozinha serve. Preto. Um cantil aqui, ó. Power alguma coisa. Power o quê? Que pau o quê, doido? Power. Um desse. Aspirator. É, aspirador. Ó, lembrando. Pernelongo, você vai levar ou vai deixar ele? Olha que bagulho bizarro, velho. Ele roda diferente do meu, hein? Uma bolotita? Uhum. Nossa senhora. Muito pernilongo. Lembrando que essa marca Dyson é caríssima. É mesmo? Tem um... Só um secador disso aqui, velho, é... Um absurdo no Brasil. Parece um robô, esse. Uhum. Olha. Isso é um patrocínio, Alomusk e Produções. Bom, isso aqui eu tenho, né, gente? Então, isso aqui fica. O chefão está dançando por causa dos pernilongos. Cara, não tem como parar, não, ó. Não tem como parar, não. É muito pernilongo. Amor do céu. Você se rasga, não? Não rasga mais, não. Não rasga mais, não. Vai vazar o lixo da pessoa. Tá no lixo é porque é lixo, né, amor? É. Senão ela estaria no descarte. Não, amor. Mas isso aqui é... É roupa. Mas pra que não é que é roupa, amor? Eu não sei. Vai levar esse. Não, é... Pode levar também. Quer que eu pegue? É leve? É leve. E se você leva a pesada. Vê se tá aí embaixo. Tá, mas tá novo. Ué, tá novo. Nunca foi ousada. Tá novo. Nunca foi ousada. Ó, o pão que saímos à noite e dá pra ver as decorações de Halloween acesas, desmontadas. Ela nem é sinistro. Olha que legal, gente. Olha isso. O Chucky lá atrás. O Chucky tem uma abóbora, tem um dragão e aqui tem um urubu aqui, ó. Como que ele tá brilhando? E tem um molho ali, ó. Tem mesmo. O que que é que é? É um molho? E ele nem gasta muito, né? Não. Ele tem gastado uns 400 conto no máximo aí, ó. E chamou extremamente a atenção. Esse aí é aquele tipo de casa que você pode chegar e perguntar doces ou travessuras. É. Quando ele está assim, é porque ele está participando. Sim. Olha aí, um bagulho aí já. Ah, aqui, ó. Isso, ok. Deve ser algum descarte. É um gato, ó. Um guaxinim. Cuidado, gente. Ele morde, tá? Esse bicho aí é sinistro, tá? Ele morde. Tá bom, o cachorro brilha os olhos. Olha lá. Vai lá, chafa. Olha isso. Não, vai ali que fizeram até um cemitério, velho. Nossa senhora, eu vou descer, gente. Gente. As caveiras aí tem uns 4 metros altos. Aham. Olha lá. A caveira, ela piscou o olho. Olha lá, amor. Um caixão. Fizeram um cemitério mesmo. Nossa, gente. Que sinistro. Olha o cachorro. Eu não tinha visto o cachorro. Não tinha. Ai, amor, louco. Quer me matar do coração. Amor, eu não tinha visto o cachorro. É, olha ele piscando os olhos. Aham. Olha aí, amor. Olha aquele um ali no começo. Que feio. Olha aquele no começo, aquela estátua ali. Parece um diabinho, né? Ai, que horror, gente. Misericórdia. Chapa, é um cemitério. É um cemitério, velho. Não dá nem pra me ver, né? Dá. Isso que é entrar no ritmo mesmo, hein? Um ritmo. E tem umas mais cabulosas, hein? Pra gente que é um pouco religioso, é um bagulho feio. Mas é uma cultura e é muito bonito, velho. É como se fosse finados pra eles nos dias do Halloween. É muito bonito, velho. A qualidade da estrutura é muito bonita. É, e tem uns que pega bem pesado mesmo, né? Olha o caixãozinho. Oh, as caveirinhas carregando. Nossa, meu Deus. Isso aqui pode chegar e pedir doce e travessura, né, mano? Agora a gente vai continuar. Misturado Halloween com o Natal. Puxa, tem um violão ali. Ó, tem umas cadeiras ali. Vou descer. Ó, duas cadeiras. Até ligou o sensor ali, porque a gente apareceu. Duas cadeiras, uma de escritório. Só tá um pouquinho gasto aqui também. Essa tá rasgada. Uhum. Tem alguma coisa ali, né? Eu acho que não, mano. Isso é só a bolsa, né? Não. Cuidado, chefe. Pode ter um corpo aqui, tá? Que pedra, mano. Que horror. O que é aquilo lá? Um pano, mano. Não, tem um negócio ali, ó. Eu não vou ligar, mano. Tipo uma mensagem, alguma coisa. Cadê? Você tá louco? Vai, chefe, sobe. Ô, chefe, aí funciona, hein? Vai, bota lá no porta-mão. Não, Dora, nem cabe. Pra ficar juntar a teia de aranha, porque aí ninguém vai fazer. Véio, acho que o povo olha assim, nós... Se tiver algum americano indo, nós falamos, o que é esse povo doido? Né? Ó, nosso estado. Eu com a mão lá em cima, segurando a luz, parece um sol. Parece um sol. Minha cara tá toda branca. E é pequenininha. Olha o tamanhozinho da luz, é pequenininha. Chegou hoje, a gente já veio testar. Já veio testar, tá vendo? Ainda bem que nós saiu tarde. Pois é, ainda não dá pra testar. O que é isso? Ó, amor, tem uma máquina aqui. Isso, máquina do cara de lavar. Máquina de lavar o quê? Pode lavar. Máquina de lavar calçada? É, tem a pistola dela. Ah, tá, entendi. Ali tem a pistola dela. Isso deve ter uma potência, bicho. Aqui tem uns... Eu saí do Brasil, arrancava o motor dela e fazia um carrinho de motorizado. Né? O que é aquilo lá, chefe? Não é nada. Ai, não é nada. Olha aqui o tanto de folha, ó. Ó, ó do outro lado. O lado de se ficar pelotudo. Ó, mais um descartezinho aqui, hein? Espelho. Espelho meu. Quadro, um abajur, uma largatixa. Quadro ali é bonito, hein, chefe? Ó isso que... É um espelho, ó. Tá inteiro. Bonzinho, ó aqui. Tá etiquetadinho, hein? Olha isso. Nunca usado. Nunca usado. Levar isso aqui, amor. É. Moura tá boa. É. Tá bem novo. Não sei aonde, mas levar. Ué, mas aí você tinha que ver aonde. Deixa eu ver. Porque tem um espelho enorme lá na parte de baixo. Não, e levar deixar em casa. Vai que parece alguma pessoa no grupo querendo. Cara, mas não tem um trincado, velho. Não tem sujeira. Não tem sujeira. Olha isso. Mas também tá aqui fora, né? Mas é novo, ó. Olha que bonita. Olha, tem que ver o preço. O que é o preço? O que é o preço? 24 dólares. Na Ross. Cara, pouquíssimo usado. Deixa eu ver a grade que enferruja. A grade de Sema. Nada de ferruja. Pô, nós podíamos ter uma bateria de 110, né? Pra gente começar. Vou levar. Esse aqui. Mas por que esse? Talvez eu coloque lá no quarto do miodo. Que ele fala que é muito escuro e tal. Mas isso é mais um informado de suado? Ah, doido, mano. Essas coisas não é mal de suado, né? Eu sempre falo essas coisas porque a chefa tem medo. Por isso que eu fico zoando ela, time. Isso aqui é o quê? Esse quadro bonito. Ah, chefa. Esse é aquele quadro que eles fazem com sangue humano, chefa. Tá maluco? É, olha aí. Olha aí. Olha, chefa. Leva isso aí pra mim, chefa. Eu gostei. Deixa eu ver melhor esse quadro vermelho aí. Vira atrás. É. Um dragão não. Isso aí é abstrato. Velho, isso aqui é um jogo onde coloca todos iguais, não é? Ele monta um gigante? Não é, porque... Não, hein? Ué, tudo a mesma... E aqui, olha lá, que é picuinho, né? Ixi, chefa. Nossa, amor. Nossa, amor. Aí, ó. As pessoas que se foi aí já, ó. Ai, essa senhora, amor. Não, isso aqui eu vou deixar. É, parece ser sangue humano isso aí mesmo, hein? Nem não é, né? Esse quadro aí. Não é quadro. Uma casa obscura dessa, você não acha estranho, né? Não. Esse aqui tá poeirado, né, mano? Ué, deixa esse abajur. O meu tem que ser pequenininho. Ele vai derrubar isso aí. Amanhã. Olha dentro da caixinha de correio aí, se tem alguma coisa. Não, tô. Não, hein? Muito bonito o abajur, ó. Brilhoso. Filma lá pra você ver. Muito lindo. Daria pra mim levar lá. Pode também, é muito bonito. E se a turma do grupo quiser, sabe? Alguém tem um abajur. Mas, pô, às vezes não compensa, sabe? É isso que vai procurar também, né? Tanto de coisa que nós já deu a eles, não ganhamos nada. Não, mas eu falo assim, porque eu moro longe. Às vezes as pessoas saem da casa pra pegar um abajur, mas às vezes não compensa pra pessoa. É. Entendeu? Olha, tem mais algumas coisas, mano. Deixa eu ver ali do outro lado. Nossa, chefe. Nossa, o quê? Não tem nada. Cuidado, pode ter aranha aí. Um sofá. Uma cômoda. Abre as gavetas. Cheio de coisa aí dentro. Tá ao contrário. Se cair, por que tem? Tá ao contrário, é cômoda. Minha chia fala cômoda. Cômoda. É. Bom, é? Ali, olha o sofas. Vamos guardar, levei o espelhote. Espei? Não é espelho, é espei. Gostei, pô. A gordura perfeita, olha isso. É o novo, né? É novo, novo. Dá pra colocar e encaixar aqui, ó. É, botar um pregue. A gente fala assim, mas a gente levou os quadros pra casa e só ficou lá mutuando. Só ficou lá mutuando. Um baldão de lixo, um espeio e um ventilador. E minha vaga de pescar, não tá pressionando ela, não? Não. Aquele ventilador ali é forte, hein? Ela vai testar o ventilador, chegando em casa. Galera, passando aqui, ó, mais uma mesinha de computador, uma escrivaninha. Vou abrir, ó. Lisinho. Não tem dinheiro na gaveta. Ué? Gaveta é dupla? Uhum. Olha a prateleirinha aqui, igual a que eu tinha no Brasil. Qual? Olha, novinha. É, mas eu acho que falta gaveta, né? Ai, vamos ver. Vamos fiscalizar. Sabe por quê? Porque eu tô pesando uma delas. Tem ferrujada? Não, não é de inox. Não tá enferrujada. Coloca tudo errado. Calma. Tá com inveja. Não, vê se as rodinhas estão funcionando. Não, roda nunca, não que saga. Eu vou botar as coisas perto e jogar aquelas dois lá fora. Aí, esse aqui? Ah, esse aí tá quebrado, amor. E aqui? E aqui o quê? Aqui vai o quê? Aí, mas aí você quebrou o meu negócio. Aí, eu tô inveja ou falou mais alta. Não sei, amor. Pra que que serve isso? Se eu entender, isso aí, aí você quebrou. Aqui colocaria o quê? Aí, aí era uma bandeja. Ah, não, entendi, entendi. Esse negócio aqui, ele coisa aqui, ó. E aí, você bate aqui, não é? Duas bandejas, é isso? Não sei. Sei que aqui tá quebrada. E aí? Ó, vê a rodinha, se tá tudo aqui. Tá tudo aqui, hein? De louca, né? Não tá aí pra rujada, né, Alain? Seria bom ter uma tampa aqui, né? Uhum. Se eu comprar um bagulho de espelho e pegar aquele bagulho de espelho, aquele bagulho de cortar espelho e cortar o vidro e botar aí. É, aqui iria alguma coisa. Uma taba. Faltou a ripa de cima. Uhum. Por isso que deixaram. Mas não tá ali, não. Ó, tapetes. Olha aí, os tapetes já abertos. Eita, peraí, vamos ver. Isso aqui é comida, pô. Enlatada. Acho que agora pro... Pro... Pro acão comprar e falaram, ah, não vou usar, vou jogar fora. Não, não vou jogar fora. Feijão. Não, não vou jogar fora. E isso? Folgers, classic de café. Tá cheio. Café, velho. Ah, fechado, hein, basicamente. Olha esse aqui. Muito feijão. Olha o cheiro de café. Lentilha. Ninguém come essa merda. Eu não sei o que eles colocam, ninguém come. Cogumelo. Tudo fechado. Não tá vencido, tá? Pelo menos a data aqui indica que não. Não, esse venceu. Isso aqui é a barraca. Barranca. Gigante, né? Pelo jeito é rasgado, né, amor? Senão não estaria no lixo. Estaria do lado, né? É. Mas tem alguma coisa aqui, chefe. O quê? Olha lá embaixo. É lixo. É lixo. Tá no lixo, tá no lixo. Tá no lixo, é lixo. Olha isso, galerinha. Esse tá bem bonitinho. Tá tipo assim, não tá assustador. É o que eu faria na minha casa. Entendeu? Eu colocaria lá um inflável, assim. Ah não, mas é o Jason e o Fred Grug lá na parede. É o projetor, né? É o projetor, velho. Até nisso eles pensam, velho. Mas eu colocaria um abóbora. Ai amor. Um fantasminho assim bonitinho. Entendeu? Não tá assim assustador. Tá bem legal. É o doce ou travessuras. É, trick or trect. Trick or trect. Não tinha que ser suíte. Olha lá, doces. Tem umas bolinhas ali, ó. Ou sustos. Ou sustos. Por que é que sempre tem o chuk, né? Olha o chuk. Cadê o chuk? Olha lá no meio, lá. É mesmo. Porque ele é assustador, misericórdia. Primeiro filme do chuk, meu filho. Primeiro filme do chuk, meu filho. É essa senhora que não conseguia nem dormir. Deixa eu botar uma luz aqui. Ela se estourou, tudo tá cara. Cadê o Jason? Cara, eu... Eu sinceramente sempre odiei filme do chuk. Sempre. Eu assisti uma vez. Eu assisti uma vez também, não assisti mais. O boneco é indestrutível, cara. Eles queimavam o boneco, o boneco voltava. Nossa, tá maluco. Eu não assisti os outros mais, porque eu morro de medo. Você lembra como ele ficou... Por que que ele virou do mal? Não. É o sangue do cara lá que caiu lá e misturou no boneco. Não, eu lembro do primeiro filme que ele foi jogado lá fora, dentro de um carro de lixo. Aí ele foi macetado lá dentro e foi pegado, lembra? Eu lembro dessa parte. Quando tudo começou. Faz muitos anos. Aqui eles amam o chuk, isso tá maluco. Aqui eles amam o chuk, gente. Eles levam os bonecos pros mercados juntos. É tudo doido. Nós vemos vários, eles colocam igual o neném. Igual o neném, é. Tá maluco, pra mim isso é doença. Galerinha, tamo passando aqui no drive-thru do Burger King. Vamos ver se o chafão vai... Oi, bem-vindo ao Burger King, onde você é o chuk? Meu Deus. O que podemos fazer de novo para você hoje? Escolhe pelo número, amor. Não, acho que é um robô. Oi. É um robô. A marca já fala espanhol, senão aí meu inglês é igual de criança. Não, não, não. Aqui é inglês, Fih. Você fala espanhol? Sim. Como você fala, Júlia? Então, eu gostaria de... O número quatro. Quanto é? É um? Um combo. É um meu. Meu combo. Ok, não temos mayonesa. Está bem sem uma mayonesa? Tranquilo. Tranquilo. Perfeito. E me gusta o número dois. Também quero o número dois. Double. Texas Double. Ok. Você quer o que mais? O franguinho pra eles. Franguinho. Um pequeno, mediano ou grande? É grande. É frio lá. É frio. É, tem também frias. Eu me gostaria de... De quatro papas grandes. Quatro papas grandes, mais? O que? Olha, as nossas batatas vêm já no combo. Qual é a bebida para o combo? É Coca-Cola. Não tenho Coca-Cola. Qual é o melhor? Tengo Dr. Pepper, tenho Sprite, Fanta, Rootier, Belo Yellow. Pode ser Fanta. Bueno. Ele quer o franguinho ali, ó. Ah, sim. Não, sim, tranquilo. Então, tem como cancelar uma ou não? Não, não. Ah, uma das quatro papas. Sim. Cancela uma. Ok. E me gusta o chicken nuggets, dois grandes. Dois órgãos de chicken nuggets. Sim. Dois grandes. Solo. E um churros. Ah, churros? Churros? Ah, isso aí, amor, que tá na tua frente, ó. Quatro ou ocho? Ocho ou quatro? Ocho. Pode ser ocho. Mais grande. Minha mulher tem uma grande barriga. Ah, obrigada. Eu não sei o quarenta e não é com três. Ok. Thank you. Graças. Graças. Ah, é. Ah, é espanhol fala graças, né? Mas ela é americana? É. É, ela é americana. Fala bem pro espanhol. Estamos indo pra casa, passamos aqui, ó, já pra... É. Pra dar uma comida, né, amor? Que isso? Um ranguinho, né, chefe? Ranguito. Depois de uns minutos... Mãe, batatas. Olha, eu enroro. Batatas. Confere, amor. Batata e frango, vê se... Pera aí, hein, pera aí, ó. Graças. Muitas graças. Tá com a gente. Tá, o refrigerante, amor. Aqui, ó. Come, amor. Chegamos em casa, galerinha. O chefão já tá detonando. Amor, que tamanho de lanche é esse? Cara, eu peguei aqui, ó. Rapaz do céu. É imenso. Eu peguei um de bacon, ó. Que já é, ó. Não cabe na forma da mão. Cara, olha aí. Bota aqui e bota a mão em cima, chefe. Olha, né? Isso. Ó. O meu era aqui, ó. Enorme. Eu só não gosto de picles. Eu não... Vai ter, com certeza. Mas depois eu tiro também. Mas olha isso. Gente. Puro gosto de churrasco. Muito bom. O melhor que não é sintético, igual a gente. Gente, eu não vou conseguir nem jantar, nem comer. Só que primeiro é minha janta. Ó, já comeram, eles ficam felizes. Então agora eles vão dançar. Né? Vai, dança. E você, não vai dançar não? Vamos lá dançar. Ah, oh. E show a discoteca. Ah, hi. Easy. E aí, show a discoteca. Bom, gente. Agora é hora de testar o ventilador, né? A gente foi comer. Amor, cuidado não cair daí. Se cair daí, quebra. A gente foi comer. A gente foi comer. Liga lá. Vamos ver. Cuidado. Ó. Funcionando, gente. Olha isso. Cara, ele tá novinho. Surreal, né, amor? Surreal, gente. Ele não tem nem... Ele não tem nem... Eu acho que nunca foi usado. Cara, ele não tem nem poeira. Sabe aquelas poeiras que ficam na pá? Não tem. A pessoa comprou. Às vezes foi usado, uma vez só comprou porque veio um ente querido em casa. É. Aí não tem o ar. Compra pra você ficar à noite aí e tal. A pessoa foi embora e aí jogou fora. Ah, sei lá, né? Não sei lá. Não sei. Não sei o que aconteceu, não. É inexplicável, né? Isso aqui é legal que ele vira pra frente e pra trás, né, amor? Ó. Olha lá. Cara, olha a potência disso aqui. Olha o cabelo do Jorge. Olha lá. Vem cá, Jorge. Vem cá, Jorge. Vem cá, Jorge. Vem cá, Jorge. Olha lá. Olha a distância que ele tá. Ficou errando. Olha pra mãe. Ele não quer. Ó, muito top, né, amor? Tem o cabelo. Olha isso. Muito forte, velho. Muito forte. Aí, ganhamos na aula. De graça, hein? De graça. Bom, bom. Você vai levar lá pro teu quarto. É, bonzinho. Ah, mas aquilo no teu quarto já tem um, né? É. Você vai fazer, trazer aquele lá pra cá e esse aí pro teu quarto? Pode ser. Né? Esse aí você consegue regular ele. Regula ele. Por pra baixo, põe pro alto, pro teto. Deixa eu pôr um serrano rente aqui, ó. Tinha um pino aqui, eu já quebrei. É, pra gente conseguir. É que acaba ele, né? Não era. Olha lá. Como que desce. E esse aqui é um alumínio, né, amor? Esse aqui é um alto também. Olha, velho. Novinho. Olha isso. O que pode, velho? Cara, ó. Vocês tem ideia? Isso aqui nos Estados Unidos, ele deve custar aí uns 40, quase 50 dólares, né, chefe? É. Não, dei mais. É mais ainda? Eu deduzi uns 40 dólares, velho. E esse é novo, né, velho? Não é água. Não pode ir, não? Não pode, não, velho. Ele tá passando álcool. Ele tá lembrando da época. É, que ele passava. Ele passava. Olha, ó. Acabou, ó. Acabou. Ó. Vou limpar aqui, vou colocar um saco de lixo aqui, vocês vão ver. Galerinha, essa foi as aquisições de hoje. Olha esse espelho. Cara, novinho. Novinho. Atrás. Olha isso, muito novinho, novinho demais, cara. Óbvio, ventilador a gente já tem um, não precisava, mas sempre bem-vindo, né, chefe? Sempre bem-vindo, que nem o dia que se possivelmente acabasse a energia, né? É, mas se todo caso ele vai... Sabe, às vezes eu fico tentando pensar, sabe? Se todo caso ele vai me tomar, não, eu esqueci. Será que tem um cérebro dinheiro aí? Corta, editor. Ó, o balde de lixo, chefe, pega lá o saco de lixo. Que negócio é isso? A sua cara? Não, é porque eu vim tentando raciocinar o... Você ficou assim atrás da câmera? Tipo assim, ou ela falou isso mesmo, mas ele ficou tentando pensar. Não funciona, chefe. Resolvemos colocar o preto. Que é maior. A gente achou um pouquinho maior. Olha lá. Olha aí. Olha isso, velho. Pelo menos o nosso de plasticão que a gente comprou no Walmart, pra quebrar um galho, a gente não comprou outro. Pelo menos aquele é aberto. Fica juntando mosca em cima do bicho. Esse é fechado. Essa é fechada. Você quer deixar isso aí? Vai ser pro teu quarto. Não dá nada, não. Você pode levar o branco lá pro teu quarto. Não, Deus, eu devo. Eu vou pegar um pequenininho, vou comprar um pequenininho. Um pequenininho. Porque eu só uso as coisas que eu tenho. Não, acho que pequenininho, não. Acho que não deu esse tamanho lá pro teu quarto. Por causa das garrafas plásticas. Esse aí é bonito. Bom, galerinha, essa foi a aquisição que a gente conseguiu, né? E também a gente mostrou várias coisinhas pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Gente, se inscreve no canal. Tô vendo que muita gente vem aqui acompanhar, né? O nosso canal. 93% não é inscrito. E ninguém tá se inscrevendo. Se inscreve pra você adquirir mais vídeo como esse. Que eu tô postando sempre pra vocês, né, gente? A gente dá aí uma demoradinha, né, amor? Básico, mas a gente sempre tá por aqui. Sempre ativo. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus